Como vencer as suas batalhas? Todos temos batalhas diferentes na vida, graças a Deus, não temos batalhas o tempo inteiro. Outro dia eu perguntei para uma amiga, como vão as coisas em sua vida? Ela disse, está tudo bem, como estão seus filhos? Ela disse, meus filhos estão maravilhosamente bem e seu marido, ele está muito bem. Como você se sente, eu estou ótima, eu estou naqueles períodos de descanso, graças a Deus. Ela é uma pessoa que passou por muitas lutas no decorrer dos anos, situações diferentes e sérias com seus filhos, outras vezes com o corpo, também nas finanças, então ela sabe o que é passar lutas e agora está passando por um tempo de descanso. Se o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a ficar contente na necessidade ou na abundância. Para ser honesto, é o que sempre nos acontece, passamos por situações, por lutas, às vezes demoramos um pouco a sair delas, depois passamos um tempo desfrutando do fruto do que nós aprendemos, depois voltamos para algumas lutas. Quantos aqui estão passando por algumas dessas coisas? Ok. Quantos estão passando por um tempo de descanso em que tudo está mar de rosas para você e esse é um tempo muito bom, certo? Bem, e você pode ver que existem mais pessoas passando por certas coisas do que aquelas que já passaram? E um dos motivos é que nós não sabemos como passar. Nós acabamos parando. Ficamos como os israelitas, gastamos 40 anos por uma viagem de 11 dias. Porque nós não sabemos como passar pelas nossas batalhas e vencê-las. Eu quero ensinar algumas coisas que aprendi no decorrer dos anos. sobre como vencer suas batalhas. A primeira coisa que nós devemos entender é que nós estamos numa batalha espiritual. Não é uma batalha natural. Se um ladrão estivesse me seguindo, eu poderia pegar uma pedra e acertar nele? Eu poderia me esconder e pegar quando eu estivesse correndo? Eu poderia usar algum outro tipo de arma e tentar machucá-lo? Mas quando o diabo está te seguindo, não vai adiantar nada jogar uma pedra, não adianta correr atrás dele com bastão de beisebol, não adianta tentar pegá-lo porque ele é um ser espiritual. Eu acho que um dos nossos problemas é que nós tentamos lutar nossas batalhas espirituais com nossos recursos naturais. Você pode ficar com raiva o tempo que quiser pelo que o diabo está fazendo na sua vida, mas isso não vai pará-lo. Você pode se autocomiserar e isso não vai detê-lo. Nada poderá parar o diabo. Nada que você disser ou fizer vai espantar o diabo. Você entende? Eu gosto de guerrear. Então, eu acho que nós respondemos errado. Na verdade, o problema é que nós reagimos. Emocionalmente, algo acontece e nós reagimos. Nós precisamos parar de simplesmente reagir e precisamos aprender como agirmos propositalmente, de acordo com a palavra de Deus. Essa é uma das coisas que nós podemos ser libertos como cristãos, aprender a parar de reagir a tudo e prosseguir com o primeiro sentimento que você tem quando você recebe uma má notícia ou algo te desaponta. Eu te darei um exemplo na palavra daqui a pouco, mas em Efésios 6, 12, diz que nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Gente, nós precisamos ser lembrados disso algumas vezes. Porque nós não estamos lutando contra a carne e o sangue. Lutando apenas componentes físicos, mas contra os principados e as forças, contra os principais espíritos que dominam o mundo hoje, neste tempo de trevas e contra as forças espirituais da maldade, no reino sobrenatural celestial. Então, seu marido não é seu inimigo, sua esposa não é sua inimiga, seu chefe não é seu inimigo, seus filhos não são seus inimigos, o investimento da sua empresa não é seu inimigo, o governo não é seu inimigo, o supermercado não é seu inimigo, o correio não é o seu inimigo, o trânsito não é o seu inimigo. Será que estou sendo claro aqui? Agora, Satanás certamente agirá através de situações e até mesmo pessoas. Só porque ele está usando alguém, nos significa que essa é uma pessoa terrível, sabe? Algumas vezes nós nem sequer reconhecemos o que o inimigo está fazendo e deixamos ele trabalhar através de nós, até contra as pessoas que nós amamos tanto. Por isso, precisamos ser mais espertos e não deixar o diabo nos usar, não precisamos deixar o diabo usar as nossas bocas, não podemos deixar o diabo usar as nossas mentes com pensamentos podres, precisamos aprender a ser canais através dos quais Deus pode fluir, não canais para o inimigo fluir. Quantos aqui são sinceros em admitir que existem momentos em que o diabo te usa para deixar alguém com raiva quando você poderia simplesmente fechar a sua boca? Amém? Então, eu vou dizer novamente, nós não estamos lutando contra carne nem sangue. As pessoas que abusaram de você no passado não são suas inimigas, as pessoas que te rejeitaram não são suas inimigas, aqueles que falaram coisas negativas ao seu respeito não são seus inimigos. O diabo é o seu inimigo. Se você pensar que as pessoas são suas inimigas, tentará revidá-las de forma natural. Você me maltratou, eu te maltrato. Você me feriu, nunca mais converse contigo. Você me rejeitou, vou arruinar a sua reputação. Você me feriu, eu me vingarei. Nós desperdiçamos a nossa vida inteira, esperando para termos uma oportunidade de dizer, te peguei. E ficamos tão felizes quando finalmente podemos dizer, aham, eu te peguei. Agora te peguei. Mas quando fazemos isso, nós não vencemos, nós perdemos de novo. Porque a única coisa que estamos fazendo é nos colocar na mesma posição que a pessoa, que nos feriu. E Deus não colocou o seu Espírito em nós para agirmos como inimigo. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Amém? Então, nossa luta não é contra a carne ou sangue. Abre Mateus 16. Começando no verso 21. Mateus 16, 21. Daquele dia em diante, Jesus claramente começou a dizer aos discípulos que ele precisava subir para Jerusalém e sofrer nas mãos dos anciãos e dos sumos sacerdotes e dos escribas e ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Jesus começou a conversar com seus discípulos sobre seu sofrimento futuro. E ele estava dizendo que o tempo estava muito próximo, que a hora estava chegando. Então Pedro tomou para lhe falar em particular e começou a repreendê-lo. insistentemente, a Bíblia diz. Dizendo, Deus te livre, Senhor. Isso nunca pode acontecer contigo. Esse é um pequeno rodapé, mas tenho certeza de que Pedro não se preocupava com Jesus. Minha opinião pessoal é de que Pedro estava mais preocupado consigo mesmo. Porque... Pedro estava com ele e se sabia que Jesus estava para sofrer. Então ele teria que sofrer com ele. E Pedro não estava disposto. Mas Jesus se afastou de Pedro. Eu amo isso. Ele se afastou de Pedro. Quando o inimigo está usando alguém para nos atingir, a primeira coisa que precisamos fazer é ter senso para nos afastar desta pessoa. Não entre nisso. Afaste-se. Saia fora. Encontramos outro exemplo desse tipo quando Davi que teve coragem para sair e lutar contra Golias estava sendo acusado pelo seu irmão Eliabe. Então seu irmão começou a acusá-lo e a Bíblia fala que Davi se afastou de Eliabe. Então Jesus se afastou de Pedro e disse ele... ele não falou nada com Pedro. Ele não falou nada com Pedro. Ele disse afasta-se de mim, Satanás. Nós poderíamos receber uma grande revelação aqui. Quantos concordam que o nosso maior problema é que esquecemos com quem estamos lutando? Nós nos esquecemos. E mesmo quando lembramos que estamos lutando contra o diabo nós não sabemos como lutar. Nós tentamos lutar contra o inimigo espiritual de uma forma natural. E entenda isso. Você não pode lutar contra o diabo da mesma forma que lutaria contra uma pessoa. Você não pode chutá-lo ou bater nele. não pode socá-lo fazer nada contra ele que poderia fazer contra uma pessoa. Você precisa aprender a lutar contra o diabo espiritualmente. Amém? 1 Pedro 5,8 diz que Satanás ruge ao redor esperando a quem possa devorar. Ele não está apenas procurando pessoas a quem possa devorar como eu disse mais cedo. Ele procura pessoas que ele possa usar contra outras pessoas. Então gostaria que olhássemos para isso de duas maneiras. Queremos olhar isso como nossa, eu não quero que o diabo me use. Meu Deus, me ajude a ser mais sábio nessa área. Eu não quero ser uma uma luta para as outras pessoas. Eu não quero que o inimigo venha usar-me para machucar as pessoas, para desencorajá-las, para ofendê-las, para irritar as pessoas. eu também não quero, meu Deus, que o diabo me devore. Então nós precisamos prestar atenção ao que diz Efésios 5,15 que diz que devemos viver cuidadosamente. Devemos estar alertas, devemos estar vigilantes e devemos ser cuidadosos o tempo todo. Efésios 4,26,27 fala sobre a raiva, que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, nós não podemos dar uma oportunidade para o diabo. Bem, nós damos oportunidades a Satanás e nós precisamos parar de lhe dar oportunidades. Nós damos oportunidades a Satanás através de coisas imorais. Nós damos oportunidades ao diabo fazendo coisas que são ilegais. Mas veja, você pode fazer alguma coisa que não é ilegal e nem imoral, mas que ainda pode ser estúpida. Então nós damos oportunidades ao diabo fazendo coisas estúpidas. Coisas que não são nada sábias. Eu te darei um exemplo. Digamos que um homem tem uma atração por carros, o que é muito comum nos homens, não é mesmo? Então, oi bem, então, eles são apegados mesmo que o carro esteja velho. Agora, quantos já notaram isso? Digamos que esse homem saia, uma mulher, pode ser qualquer um dos dois e compra um carro. Está além de suas posses, mas compra o carro. Não poderão pagar as prestações, mas compra o carro. Deixa eu se levar pela emoção e compra o carro. Eu sei que aqui ninguém faz isso, é claro, mas lá no mundo as pessoas fazem isso. Então, agora ele possui o carro e o carro está sujo. Tem algumas embalagens do McDonald's nele, algumas latas de refrigerante, o carro não significa tanto. Parece o carro do qual eles se desfizeram quando está sujo, não está brilhando, não tem a mesma aparência que tinha na concessionária com todas as luzes. Tem um segredo naquelas luzes. É assim nas concessionárias, é assim que eles fazem na joareria, sabe? Tem alguma coisa que eles fazem com as luzes para que tudo pareça sempre dez vezes melhor do que quando está lá na loja para a gente comprar, sabia? O que você comprar hoje não terá a mesma aparência daqui a trinta dias, não estará do mesmo jeito. Metade das vezes eu fico frustrada por causa do jeito que eles empacotam e às vezes não consigo nem abrir. Quantos ficam impressionados com o jeito que algumas coisas são embrulhadas? Eu tenho duas, duas reclamações, uma é sobre o empacotamento e a outra é sobre onde colocam as etiquetas nas roupas. Agora eu te pergunto por que alguém colocaria uma grande etiqueta logo aqui que pode te incomodar e coçar a noite inteira? Eu não consigo entender isso, eu não consigo. Mesmo assim é só mais outro comentário, sabe? É só uma coisinha pequena para saber que me incomoda, empacotamento e etiquetas me incomodam. Às vezes eu posso até momentaneamente perder minha salvação pelo empacotamento, é como... hum, 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 hum. Há duas semanas atrás eu comprei algo e não conseguia descobrir como desembrulhar. Quero dizer, por mais que eu tentasse, tudo que eu tinha era um embrulho bem enrolado e não conseguia tirar aquilo, era como se estivesse colado naquilo, sabe, gente? Incrível. Finalmente peguei uma tesoura, tentei cortar o embrulho e acabei cortando a peça que eu tinha comprado. Eu abri um buraco nela e tive que jogar lá fora. Senhor, ajuda-me. Era um par de roupas íntimas, então naquela noite o diabo estava usando um par de roupas íntimas, se você consegue entender. Empacotamentos. E zíperes. Hoje eu tive uma luta com zíper. Gente, eu pensei, você quer que eu use isso ou só precisava trazer pra casa pra ficar olhando e lutando com isso? De qualquer forma, é melhor voltarmos pra palavra de Deus. Então esse homem poderia comprar esse carro que ele não podia pagar? E agora ele não se importa muito quanto a isso e começa a chegar às promissórias todos os meses de 600 dólares? E ele está debaixo de pressão financeira. Essa luta financeira começa a gerar lutas com a sua esposa. Você gasta dinheiro demais. Se você não tivesse comprado aquele carro, nós não estaríamos com problemas agora. Você compra coisas demais. Pare de tentar me dizer o que devo fazer. Quantos aqui sabem que lutas financeiras geram problemas no seu casamento? Você sabia que dizem que uma grande porcentagem de divórcios, eu esqueci qual é a porcentagem, mas é muito grande? Na verdade, a raiz causadora delas é a pressão financeira em casa. E então, digamos que essa tenha sido a sua primeira estupidez. Ele comprou um carro que não podia pagar e agora ele comete outro erro. Ele é casado, mas ele sai com uma linda garota solteira. Agora eles estão com essa situação? E ele e sua esposa não estão conversando? E agora ele está com uma moça bonita no carro? Quantos estão entendendo a minha mensagem? Às vezes arrumamos grandes problemas só porque nós começamos e o que fizemos não foi ilegal, o que fizemos não foi moral, apenas estúpido. Nós precisamos não fazer coisas estúpidas, nós precisamos andar na sabedoria que Deus nos dá. Porque coisas estúpidas feitas aqui podem gerar outras coisas. Aqui é por isso que a Bíblia diz que precisamos viver cuidadosamente, devemos amar a sabedoria e precisamos buscar entendimento, devemos buscar discernimento. Você deve ler pelo menos um provérbio por dia, porque provérbios é um livro de sabedoria. Agora, 2 Coríntios 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz, as armas da nossa milícia não são carnais. Então, se elas não são carnais, se não são naturais, elas devem ser espirituais. Então, aqui estamos nós lutando uma guerra espiritual com o inimigo espiritual e nós, nós temos, nós temos armas espirituais e você pode ver lá em Efésios depois que existe uma armadura que nós devemos vestir que é toda espiritual e você não consegue vê-la. Então, nós não podemos ver o nosso inimigo, nós não podemos ver a guerra que estamos lutando, nós não podemos ver o campo de batalha que é a sua mente, é onde você vence ou perde as batalhas da sua mente. Você não entende? Não vemos o inimigo, não vemos o campo de batalha, não vemos nossas armas, não vemos nossa armadura, mas essa é a forma de vencer as suas batalhas. Mas você precisa aprender como lutar direito. você nunca vai aprender isso no mundo e uma coisa que você precisa aprender quando se torna um cristão é lutar uma batalha espiritual de uma forma espiritual. Você tem que lutar contra esse inimigo que não consegue ver com armas que você não pode ver também e também usar uma armadura que você não pode ver. agora, vocês estão comigo? Abra em 2ª Crônicas 20. Eu já estou gostando dessa mensagem e ainda não acabei de pregá-la. Eu gosto de ensinar as pessoas coisas que tornaram suas vidas melhores. Aleluia! 2ª Crônicas 20 do verso 1 ao 3. Depois disso, os moabitas, os amonitas e com eles os minitas vieram contra Josafá para guerrear. E então disseram a Josafá uma grande multidão veio contra você do outro lado do mar morto. Verso 3. Então Josafá temeu. Agora veja, ele teve uma reação. Não é uma reação fora do normal? Quando você ouve que vai haver um corte de funcionários na sua empresa, você... E o diabo logo diz o que vai fazer? Vem uma notícia ruim do médico e você... E o diabo diz você vai morrer. Você recebe um telefonema da escola sobre o seu filho? A pessoa do outro lado do telefone pode não ter falado nada ainda? E você... O que será que ele fez agora? Vamos lá. Quando nós recebemos uma má notícia, desapontamentos ou coisas que nós não estamos preparados para elas, é normal a reação de você ter medo primeiro. você não está sendo covarde por estar sentindo medo. O que você tem que fazer é não deixar o medo impedi-lo de fazer o que você sabe que Deus quer, que você faça. É assim que se vence o medo. Você nunca vencerá o medo sentindo medo. Você vence o medo não se prostrando diante dele. você pode fazer o que Deus te mandou fazer enquanto está sacudindo e tremendo. Amém? Eu amo isso. Entenda isso. Verso 13. Então, Josafá temeu, mas ele fez uma outra coisa e se empenhou determinantemente como necessidade vital à busca do Senhor. Ele se empenhou, a Bíblia Amplificada diz determinantemente. Em outras palavras, se você vai buscar a Deus quando você está com problemas, você precisará tomar a decisão firme de que você vai buscar a Deus. Você terá que ser determinado, porque se tem uma coisa que o diabo não quer que você faça quando você tem problema, isso é buscar a Deus. Então, ele fará qualquer coisa que puder para distraí-lo. Ele te deixará com raiva, ele fará outras pessoas virem contra você, ele fará com que os seus amigos e seus parentes continuamente te lembrem dos seus problemas e então você só fica falando a respeito do seu problema. Você não tem tempo para buscar a Deus pelo problema porque você está muito ocupado murmurando a respeito do seu problema. Vocês não estão sorrindo, não parecem estar felizes, mas com medo. Nós não compreendemos. Os problemas vêm, ficamos com medo, murmuramos, reclamamos, corremos para os amigos e depois buscamos a Deus e dizemos, eu não entendo como o Senhor deixou isso acontecer comigo, eu não sei, é só problema, Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa por mim, Deus, Deus, por favor. Veja, ele continua, não foi você, nosso Deus, que expulsou os habitantes da terra de diante do teu povo Israel e a concedeu para sempre aos seus descendentes e continua dizendo quão grande tu és as coisas que ele fez no passado e agora alguns versos à frente finalmente menciona o problema. Vamos pular para o verso 15. Escute Judá, vocês habitantes de Jerusalém, você rei Josafá, o Senhor diz, não tenham medo ou fiquem desencorajados diante dessa grande multidão porque a batalha não é sua, mas é de Deus. Amém! 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 A Bíblia diz em Romanos 8 que nós somos mais que vencedores. Sabe o que isso significa? Nós temos uma batalha, Deus luta por nós e nós temos a vitória. Você pode ter um problema e continuar desfrutando a vida enquanto Deus resolve o seu problema. Onde você vai encontrar uma troca como essa não ser no reino de Deus? Você pode ter um problema até mesmo o que você mesmo criou. você pode dizer para Deus sabe de uma coisa esse erro foi meu mas eu estou aqui para te pedir perdão me perdoe eu sei que eu devia ter feito diferente eu agi tão emocionalmente e Deus eu não consigo me tirar disso mas eu estou te pedindo para me tirar disso ó Deus e não há nada na palavra que diz que agora você precisa começar a se preocupar descabelar se irritar lutar e batalhar contra o diabo a batalha não é sua é de Deus verso 17 fica ainda melhor você nem sequer precisará batalhar essa batalha oh glória sabe por que eu gosto disso? mas por que eu lutei contra o diabo por anos quero dizer eu ficava com tanta raiva do diabo quando eu descobri que todas aquelas coisas do meu passado não foram por causa dessa e daquela pessoa mas do diabo então enquanto ele continuava vindo sobre mim eu ficava com tanta raiva do diabo e eu gritava com o diabo eu te resisto diabo vai embora agora eu te resisto na verdade eu acho que passei um período de tempo em que falava mais com o diabo do que com Deus muitas pessoas gastam mais tempo falando sobre o diabo do que falando do que Deus está fazendo e sabe eu finalmente fiquei tão cansada de lutar e finalmente eu cheguei ao ponto em que eu pensei quer saber se for dessa forma que eu tenho que continuar lutando essa batalha espiritual então eu eu acho que não quero mais fazer isso sabe porque eu tenho que fazer algo além de ficar triste o tempo inteiro por causa dos meus problemas além de lutar gritar e murmurar eu certamente acreditava no jejum mas sabe eu eu estava sobrecarregado com isso eu sempre estava jejuando para quebrar as fortalezas do diabo alguns de vocês ainda não chegaram tão longe não compreendem do que eu estou falando nós passamos por todas essas áreas quando você inicialmente descobre que tem autoridade sobre o diabo que como cristão em Jesus você tem autoridade você deseja tomar essa autoridade agora sabe você já passou por isso sabe o que eu estou falando é como sabe você sabe que não pode segurá-lo não pode esbofeteá-lo nem bater nele mas a bíblia nos ensina como podemos lutar contra o diabo eu mostraria a você quatro maneiras específicas hoje para que possa lutar contra o diabo ser vencedor todas as vezes isso na verdade será divertido e não te deixará desgastado lutar demais pode desgastá-lo bem a bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá temos que resisti-lo mas tiago 4.7 não diz para resistir o diabo e ele fugirá nós citamos o verso pela metade diz assim submeta-se a Deus resista ao diabo e ele fugirá de você quando nós nos submetemos a Deus nessa submissão e obediência nós estamos resistindo ao diabo e ele não pode dominar a vida de um crente obediente a Deus claro você precisa desfrutar da salvação nós somos soldados numa guerra e precisamos lutar mas Deus não nos deu um plano em que a forma que lutamos nos deixará miseráveis desgastados o tempo inteiro porque Jesus disse eu vim para que tenham e desfrutem da vida e a tenham em abundância completa até que a transborde ele disse no mundo tereis aflições tem de bom ânimo eu venci o mundo bem no meio de todas essas coisas vocês são mais do que vencedores então deve ter um jeito de lutar e ainda assim desfrutar da minha vida as pessoas não procuram o que o suficiente para descobrirem Deus finalmente me falou por que você não chega e dá uma olhada em como Jesus fez a batalha espiritual o diabo estava atrás dele e ele não agiu como você então eu comecei a procurar Jesus foi obediente ele andou em amor ele andou em paz permaneceu na presença de Deus quando sentia que estava enfraquecendo ele saia para orar ele sabia que estava preparado para ele você não encontra sentado ao redor da fogueira depois de um dia de trabalho murmurando com os discípulos sobre a crucificação que estava vindo você não terá que lutar nessa batalha mestre 17 agora tome sua posição que frase tome sua posição aquiete-se e veja o livramento do Senhor que está contigo a ajudar em Jerusalém não temas nem fique desanimado amanhã suba contra eles porque o Senhor está contigo eu pensei eu pensei durante anos que a posição dele era fique quieto e veja a salvação do Senhor mas há uns sete ou oito anos atrás eu tive uma revelação desses versículos e na verdade a resposta está no verso 18 diz que o rei Josavá colocou o seu rosto em terra e toda a judaia e todos os habitantes de Jerusalém se prostraram diante do Senhor e adoraram a ele adoraram a ele a primeira arma espiritual que eu quero falar hoje com você que é uma arma de guerra totalmente garantida e eficaz para vencer o diabo é a adoração a adoração você pode apresentar sua petição a Deus se você sente que precisa orar sobre isso um pouco até resolver a situação então ore mas eu quero te dizer a verdade algumas vezes nós podemos orar sobre a mesma coisa por um longo tempo e o que devemos fazer uma vez que nós sentimos que o fardo nos foi tirado e que Deus está trabalhando agora nós precisamos louvar a ele precisamos adorar a ele e precisamos agradecer o que ele está trabalhando na nossa situação e precisamos parar de agir como se ele fosse sudo e que nós precisássemos continuar falando a mesma coisa mil vezes todos os dias sua posição de batalha é a posição que você toma na adoração pode ser de joelhos pode ser com seu rosto em terra pode ser sentado em uma cadeira com as mãos levantadas eu acabei de ler um pequeno livro sobre a adoração do A.W. Tozer ele fez um comentário muito interessante ele diz primeiramente muitas pessoas não vão gostar disso porque pensam que você não deveria sentir nada mas nós temos sentimentos espirituais nós não somos levados pelos nossos sentimentos naturais mas podemos sentir coisas no espírito ele diz que a adoração é primeiramente um sentimento que você tem aqui sobre Deus no seu homem interior que move você a ter uma reação diante dele Deus tu és maravilhoso Deus magnífico é o teu nome como nós podemos não ter algum tipo de reação quando o nosso coração está tão cheio da magnificência desse Deus tão tremendo que nós temos o privilégio de conhecer e de ter um relacionamento pessoal com ele adoração não é apenas irmos à igreja para cantar algumas canções essa pode ser uma maneira de adorarmos a Deus mas nós não queremos fazer da nossa adoração e do nosso louvor ser algo de domingo de manhã por 20 ou 30 minutos apenas a Bíblia diz que Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade quando você começa a louvar a Deus você diz que ele é ter esses sentimentos mas então você precisa conhecê-lo precisa estudar o seu caráter você precisa ver o quanto ele é fiel você precisa pensar nos anos da sua vida e de onde Deus realmente tirou você quero dizer quando eu penso no que Deus fez por mim sabe quando eu penso na situação em que se encontrava a minha vida quando eu penso sobre as coisas que eu já passei e olho para como está a minha vida agora e olho para a minha família e olho para o que Deus está me permitindo fazer sabe eu não preciso nem dizer mais nada eu fico só pensando assim ó Deus tu és extremamente maravilhoso e nosso Deus é um Deus tremendo precisamos levantar as mãos umas dez vezes ao dia e dizer tu és maravilhoso eu te louvo Jesus tu és tremendo maravilhoso o senhor nem precisa fazer nada por mim para que eu te ame Deus eu agradeço que fizeste por mim Deus mas se o senhor não fizer mais nada por mim eu vou te adorar por causa de quem tu és nós precisamos parar de buscar as mãos de Deus e começar a buscar a sua face nós caímos tanto nessa área de só pedir 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 a bíblia diz que você não tem porque não pede quero te encorajar a pedir a bíblia diz que Deus sabe o que precisamos antes mesmo o que peçamos a ele ainda assim quer que peçamos pedir é orar não pare de pedir mas nosso louvor nossa adoração a necessidade de agradecer é bem mais importante do que as nossas petições você pode imaginar como seríamos felizes se verdadeiramente gastássemos tempo agradecendo louvando e adorando a Deus como nós deveríamos eu estava pensando outro dia quando Deus estava trabalhando isso comigo e sabe um dos meus alvos é encontrar maneiras diferentes de estar em comunhão constante com Deus o dia inteiro eu quero realmente andar na presença de Deus e eu sou uma pessoa muito ocupada e é tão fácil gastar meu tempo com Deus de manhã e depois ficar tão ocupado durante o dia que a noite chega e tudo acabou e então eu penso gente eu não quero ser assim então eu estou sempre buscando maneiras que eu possa ser lembrada no decorrer do dia sobre a presença de Deus e tirar alguns intervalos pequenas pausas de louvor e adoração amém eu acho que é legal fazer isso quando você estiver no trabalho sabe se você tiver um banheiro onde possa entrar e ter privacidade total e você joga um uma toalha sobre o chão e se ajoelha eu te amo Jesus tu és tremendo uau eu te louvo Senhor te agradeço que eu tenho esse emprego que eu não estou na fila para pegar sopa obrigada Senhor só queria te dizer que eu te amo e que eu preciso de ti glórias ao Senhor agora eu estou te agradecendo Deus que eu posso me levantar daqui isso era mais fácil há 20 anos atrás o que aconteceria se você deslizasse da cama e a primeira coisa que você fizesse fosse joelhar e orar só por um minuto eu preciso fazer 30 minutos eu não fico bem de joelhos machuca a minha coluna então não é algo que eu faço constantemente sabe e antes eu gostava de simplesmente me esticar e deitar assim e orar mas isso também machuca a minha coluna então nem sempre eu fico nessa posição que eu realmente gostaria mas as vezes eu gosto de deslizar da minha cama e ninguém cortou ainda eu te adoro Senhor eu te adoro eu magnifico o teu nome uma vez eu estava orando sobre isso e disse o que aconteceria no reino de Deus se cada pessoa que se descrente no Senhor Jesus Cristo deslizasse da cama pela manhã e começasse o dia de joelhos o que você acha o que aconteceria se todos nós deslizássemos da cama pela manhã e só por alguns segundos eu te amo Jesus porque tu és maravilhoso não acordar e começar Deus se o Senhor não mudar os meus filhos e não mudar o meu marido e se o Senhor não me der aquela promoção que eu estou esperando no meu trabalho então eu acho que eu não posso prosseguir Deus se não receber o meu rompimento então você estará fazendo isso pelo motivo errado e eu tive que aprender na minha vida muitas vezes nós estamos fazendo isso pelo motivo errado nós estamos servindo a Deus para termos resultados não estamos servindo a Deus por causa do que Ele é essa é uma das coisas erradas na igreja do século 21 Deus não é um Papai Noel celestial que encontramos todas as manhãs e apresentamos nossa lista de presentes de Natal sabe gente então eles começaram a adorar a Deus então eles mandaram os adoradores adorarem os cantores cantarem e que tremenda batalha deve ter sido todos esses Itas vindo contra eles o chefe Ita o péssimo vizinho Ita a pobreza Ita a dor nas costas Ita a sogra Ita todos os Itas que você pode encontrar vindo contra você no único dia você sente medo depois você decide eu vou buscar a Deus sabe então Deus diz a batalha não é sua você nem sequer precisará lutar nessa batalha apenas tome sua posição então ele se próstere começa a adorar e ele diz vocês aí vão cantar vocês aqui vão louvar e vocês aí rapazes vão tocar as trombetas uhul eles estavam marchando ao redor pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre se você ler você vai ver que eu me estou inventando isso aqui diz que os inimigos ficaram tão confusos que dilaceraram a si mesmos tremendo alguns de vocês só precisam de um intervalo pode ser bom para você tirar uma folga de duas semanas de pedir coisas pode ser bom para você que diga sabe de uma coisa Deus eu vou dar uma pequena parada de pedir as coisas eu só quero te louvar e te agradecer você pode até falar com Deus sobre o que está no coração mas tome uma posição e diga Deus eu te agradeço que o Senhor está trabalhando na vida dos meus filhos eu te agradeço Deus que o Senhor os está convencendo do que eu não posso convencê-los eu te adoro Deus porque tu estás nessa situação eu te adoro pelo que o Senhor fez no passado e eu te adoro pelo que o Senhor está fazendo que eu ainda nem consigo ver com meus olhos eu te adoro porque eu sou o teu filho e o Senhor prometeu cuidar da minha vida e nós temos uma aliança eu te amo Deus tu és tremendo tu és maravilhoso tu és poderoso veja é muito fácil para a carne murmurar reclamar e chamar isso de oração a carne gosta de espiritualizar as coisas eu sentei numa manhã na minha cadeira de oração uns 15 anos atrás e comecei a falar do meu problema e pensar no meu problema e os olhos ficaram alegrimejando comecei a sentir um pouco de depressão agora eu estava bem melhor sabe ai eu estou começando a sentir algo com paixão glória a Deus trabalhando aqui um pouquinho posso resolver mas isso aqui ah não me diga que você não faz isso principalmente as mulheres eu sei que você faz isso e depois que você chora bastante a sua cara fica toda amarrotada você vai ao banheiro e se olha no espelho parece que você é um lixo certo dia o senhor me disse assim oh Joyce você vai ter comunhão comigo ou com seus problemas aleluia atos 16 Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores por volta da meia noite quando de repente aquela porta da cela se abriu miraculosamente e causou uma grande confusão que o carcereiro queria saber como poderia ser salvo eu acho que nós precisamos começar a viver do jeito que nós precisamos viver e nós teremos um monte de pessoas ao nosso redor querendo ser salvas porque elas verão a glória de Deus sobre nós verão o poder de Deus sobre nós e verão os rompimentos na nossa vida você tem que se lembrar com quem você está lutando sua batalha não é contra carne e sangue mas contra principados e poderes e se alguma coisa que o diabo teme demais é um cristão adorador então adore a Deus e seja muito grato e lembre-se sempre de rir bastante e lembre-se sempre e lembre-se sempre e lembre-se sempre e lembre-se sempre